Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! E, galera, estamos aqui hoje no Brookhaven pra fazer um vídeo de passação, como sempre, né, migues? Sim, meus amores! Meus amores! E hoje a passação é coisas leves, migues. Aham, coisas... Não, hoje é coisa pesadona, né, migues? É, gente, é que tu tá bem. Não, pior que nem é, gente. É de boa hoje. A gente vai fazer o quê, gente? Um dia sendo interesseiras aqui no Roblox, né, migues? Eu vou ser bem, com certeza. Ai, vamos ser bem interesseiros, né? Deixa eu já botar uma skin aqui, presença VIP, bem interesseira. Presença VIP, a Mila, louca, né? Sai pra colocar uma skin bem chique, né? Bem, bem assim, bem loirinha, bem, sabe? Sei. Bem daquelas, bem, sabe? Gente, ai, que ódio, eu queria estar na minha conta. É verdade, a Mila, coitada, gente, tá naquela conta dela até hoje. Uma sainha, migues, uma sainha. Eita, parece que eu tô com a roupa da Mila. Olha esse top aqui, migues, parece o teu. Cadê? Do Roblox. Djam, parece mesmo. Djam. Meu Deus, achei uma... A Mila fanplay. Achei um shortinho com pissem, perfeito. Ai, achei um shortinho bem curtinho aqui, ó. Bem piriguete, né, migues? Bem piriguete, bem piripiri, piriguete. Piriguete, rebola devagar, depois desce. Piripiri, piriguete. 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 Desce com tudo, desce com tudo, desce e vai. Desce, 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 desce. Top. Meu Deus, o que eu sou peça, gente? Vai ser topinho de biquíni, bebê? Meu Deus. Não sou nem besta. Ai, olha aqui essa daqui, gostei, gente. Só esse laço que estragou, porque, meu Deus. É pra ser piriguete ou ser rica? Acho que piriguete, né, migues? Assim, uma piriguete meio chique, sabe? Sim, sei. Meu Deus, olha... Vou ser bem presenciante, não quer. O suti... Ai, gente, eu não aguento, meu Deus. Eu super usaria, gente, se você... Ai, a cara da Mila mesmo. Ai, a minha cara. Bem louquinha. Nossa, vou usar uma bolsinha de lado bem... Bem, né? Bem NF. Bem NF, gente. Pra quem não sabe quem é NF, vão continuar não sabendo. Sim, isso mesmo. Que ninguém merece saber, essa menina. Ninguém vai saber se é menina ou menino. Né, migues? Meu Deus. É isso mesmo. Eu acho que todo mundo já sabe, mas tudo bem. Ninguém sabe, migues. Até hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo, não. O povo manda no meu direct. Mila, por favor, me conta quem é NF, por favor. Eles mandam também. Gente, não posso falar que é NF por motivo de cancelamento. Eu não posso, gente. Não posso, entendeu? Vai que eu fale que é NF aqui e ela vem atrás de mim. É, né? Vai que ela vem, né, migues? É o meu pé de noite. Tão feia que ela é. Ai, o menino é esquisito. Ela é muito feia. Eu odeio ela, ela sabe. Ela sabe disso. Ela sabe muito bem. Ela ou ele, gente. Ela ou ele agora. Que cabelo que eu coloco, migo? Não sei, migues, que eu tô escolhendo a roupa ainda, menina velha. Ah, tá bom. O escarcel do nada. Muito bem, Damien. Ai, eu vou usar uma roupa que eu já sei, que vai chamar super atenção. Vai, tá fecho. Ó, você vai ver agora. Então vamos ver, né, gente? Você vai ver agora. Ai, eu já sei o cabelinho. Olha! Achei bem frio. Vai ser essa daqui, gente. O cabelo vai ser bem... Nossa! Vai ser bem latina. Bem latina, assim, bem... Não, não acho. Não, não acho. Vai ser doce, meio. Vai, vai, vai. Tá metoclosinho, tá? Meu Deus. Tá metoclosinho. A outra já foi lá pro espanhol, gente. Do nada. Ai, gente, eu amo. Vocês sabem muito bem. Aham. Sim. Ela é bem doida, gente. A minha mix, tá? Com certeza, galera. Galerinha do mal. Ai, gente. Eu amo essa música. Nem é uma música, né? Ai, mas eu amo. Ai, fiz aqui, ó. Minha skin. Eu não fiz ainda não. O cabelo marrom não tá chamando a atenção, que era um cabelo bem... Estravagante. Espera, não tem nem ainda. Espera, espera tudo. Tô esperando, bruxa véia. Vai ser... Deixa eu ver. Eu preciso de uma... Não, o cabelo oiro chama mais atenção, gente. Olha isso. Ai, migues, eu não sei. Ai, minha, nada você sabe, né? Ai, é porque eu não sei que cropped que eu uso. Ai, nada você sabe. Nada eu sei, migão. Nada eu sei. Nada eu sei. Migão. Eu amo quando ela chama de migão. Ô migão. Ô migão. Migão. E agora? Você tá usando um bicho. Vai chamar no zap. Sai da minha frente, coisa ruim. Nossa, Deus me livre. Tem quem aguente uma coisa dessa. Ai, polvozinho, né? Nossa, me dando uma flor ainda. Ai, ó, que lindo ficou. Você vai ver. Ela vai contar pro marido. Ai, me deu uma flor. Oxi, ele namora. Olha lá. Ele namora com essa menina me dando flor. Gente, como é que... Contar tudo pra ela. É que sem vergonha. Ai, acho que eu vou desistir de montar, galera. Vou desistir. Pode ser louca. Você ficou muito chique. Eu? Uhum. Ah, eu sei, né? Minha roupa ficou tudo. Você ficou muito chique. Eu amei. Ficou tudo. Ficou escândalo, escarcel. Bem, bem pretty. Aham. Pretty get. Pretty get. Nossa, que escândalo. Eita, amigues. Eu vou botar só um óculos. Um óculos na cabeça. Ó. Eita, gatinha. Deixa eu botar aqui uma animação agora, bem daquelas ben... Ai, eu não aguento, gente. Esse menino é muito idiota. Deixa eu colocar aqui, galera. Ah, essa não, gente. Eu coloquei errada. Ó, eu vou colocar uma bem coisadinha. Vocês vão ver como... Vamos, amigues. E a gente é as interesseiras do Brookhaven hoje. Jesus. Vamos ter que achar um boy rico pra bancar nós. Com certeza. Cadê, cadê, cadê? Parece que eu tô... É, galera. Ele tá parecendo uma pessoa. Tô parecendo uma pessoinha, né, amigues? É, gente. Amor! Ó, acho que eu achei o cabelo... Não, esse cabelo não tá bom, velho. Amigues, você tá tudo, né? Ai, gostei desse cabelo. Olha, as presenças VIP, gente. Nada é mica. Eita! Ai, mas e essa face? Será que eu troco? Acho que eu vou trocar de face. Eu vou colocar uma face bem assim, ó. Quer uma face mais assim, quer ver? Gente, vocês vão ver o bapho que eu vou colocar agora. Socorro. Make a face. Aqui, ó. Não, credo. Coisa horrorosa. Eita! Olha, meus amigues! Desce com tudo e desce. Desce com tudo. Vai, vai, vai com tudo. Vai descendo. Amei essa daqui, hein? Nossa, aqui tá mais piranha. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Ela quer andar pra criar. Por que não nascer da morte? Uhul. Nossa, a mosca é antiga, hein? É antiga, lá do TikTok. Sim. Eu amo. Vamos, amigues, bora? Eu achei bem piriguete, vamos. Eba, arrasou. Vamos pegar um... Ai, as bolsinhas! Vamos procurar... As bols... Eu não tô aguentando. Ai... As bolsinhas, gente. Pelo amor de Deus, alguém parou comigo. Alguém para ela, gente. Alguém para, gente. Caiu, mas já voltou. Já levantou. Levantou ainda. Deixa eu ver quem mora aqui, ó. A menina, a nós não quer. A gente quer macho pra bancar. TMS. A gente quer macho pra bancar. Bancar, dinheirinho. Tá, pega. Ai, que isso? Ai, menina, tudo que passou. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, gente, indo pra balada, quebrando tudo. Caiu, dei isso. Deixa eu ver. É um macho bem... Olha... Oi, amor. Deixa eu ver o nick dele. Tem dinheiro, peraí. Karina. O nick, amigues. Oi. Karina andou lá na Estranha. Soco. Meu Deus. Oi, quer ser minha amiga? Você é rica? Peraí. Quer ser. Oiê. Minha amiga. Como minha amiga já é casada, eu vou conquistar um macho. Sim, gente, eu vou conquistar minha amiga. Tem quantos anos? Oi, novinho. Oi, novinho. Vamos ver se ela é minha amiga, mas ela só tem dinheiro mesmo. As interesseiras, eu quero você, se você tiver... Ai, deu um oi. Ele deu um oi, ele deu um oi, amigues. Sim. Tudo bem? Mas você tem dinheiro? Eita, uma outra já joga na cara, né? É porque as interesseiras... Tô atacante. É porque as interesseiras é bem dessas. Só tenho amiga rica, não quero amigas pobres. Ai, verdade. Nossa, muita coisa de interesseira, né? Muito, muita coisa de interesseira. Deixa eu falar o da pessoa. Solteiro. Acho que ela vai até sair do jogo depois dessa. Solteiro? Ai, menina, responde. Ai, dá pra escrever nada. O menino falou que tem 21. Coitado, 21. Vai, menina, responde. Sou. Nolocê. O que é isso, migues? Nolocê. Meu Deus, dá pra escrever não, fia. O que é Nolocê? É espanhol, eu não sei. Ela falou, em espanhol. Lógico que você sabe. Como é que você não sabe se você tem dinheiro, fia? Menina, e ainda jogando jogo de criança, velho. Olha, migues, me dando flor. Aqui. Vai, aceita, aceita. Vou aceitar, vou aceitar, ver aí. Nossa, só porque você é bem garotinha. Namora comigo, olha lá. Bem garotinha de novela, né, migo? Sim, vida. Peraí, deixa eu falar aqui pra ele. Bem garota de novela, né, migues? É, garotinha de novela. Mas espera, você tem dinheiro? Tem, miga, ele tem. Ah, não sei não. Não gosto de... Ele tem. Você vai ver? Não gosto de pobre. Tô só vendo, gente, vai. Não, fico com pobre. Ai, bagaceira louca. Ai, bagaceira louca, meu Deus. Olha lá, gente. Falou mais de bagaceira louca. Vamos ver o que ele falou. Isso que é interesseira. Peraí, gente, deixa eu... Só no daqui. Deixa eu... Vai, migues, dá um fecho nela. Isso que é interesseira. Elisa. 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 Ela vai digitando o nick. Elisa, quer ser minha amiga? Você tem dinheiro? Quer ser minha amiga, Elisa? Vida, você tem dinheiro? Tô perguntando. Fala comigo! Nossa, ele nem te responde. Fala comigo agora. Agora que eu tô mandando. Responde, né, migo? Meu Deus, ele falou meu nome, Luís. Oi, te conheço. Te conheço. Quer ser minha amiga. Ai, gente. Amiga. Ai, gente, eu não consigo escrever. Te amo, amor. Quer ser minha amiga? Mas me diz. Vai, querida, responde. Meu Deus, ele descobriu, migues. Não acredito. Sou sem inscrito. Mas me falas, tem dinheiro. Ó, a outra também. Acho que me conheço. Ai, a outra chorando. Me desistiu de mim mesmo. Meu Deus, gente. Socorro. Esse povo é louco. Ai, eu tô com a florzinha que ele me deu ainda, bicho. A vaca não responde. Olha, migues, ele disse que tem dinheiro. Vai logo, porque ele não responde. Vai me bancar. As interesseiras no dia... Pena que eu tô sem dinheiro. Vai bancar, sim. O quê? Não te conheço. Mas você quer ser minha amiga. Miga, se você me conhecesse... Não quero. Eu não... Eu não ia... Tá aqui a flor dele no chão, na cara dele, migues, que não tem dinheiro. Tá pedindo pra você ser minha amiga, burra. Vambora, migues. Larga a mão. Nossa. Tudo pobre, sem dinheiro. Era falando, eu não te conheço. Lógico que eu não te conheço. Lógico, é isso que faz amizade, né, monga? Sim, oxe. Não ia... Não entendo, gente. Gente, deu tudo errado. Que povo liso. Tudo errado, migues. Eu falei assim, você tem dinheiro. Ele falou assim, pena que tô sem dinheiro. Casa endemoniada, não é? Que horror. Que horror, mulher. Ai, o cão aí já. The game over you. Você viu, migues? Que horror. Não quero ficar ali, não. Sim, migues. Ai, não quero ficar ali. Fica não. Ai, gente, fiquei com uma raiva agora, vocês têm noção. Ai, também tô com uma raiva. Gente, e ela me chamou de interesseira. Nossa, eu odeio isso. Sim. Sendo que eu sou o mesmo. Hoje eu sou o mesmo. Não falou mentiras. Não falou mentiras, né, migues? Não, mentiu, né, migues? Não, mentiu. Um boyzinho. Ai, gente, eu amo. Meu Deus, isso, ele tá de cropped? Eu amo muito tudo isso. Jesus, a roupa. Ai, gente, não deu boa nesse servidor, não. Todo mundo liso. Não deu, gente. Não deu. Sabe, todo mundo... O gummy bear, meu Deus, o gummy bear. Ai, meu Deus. Você vai ver com o gummy bear? Ai, que lindo. Que bonitinho. Gente, gummy bear. Gummy bear, eu sou o gummy bear. Meu nome é gummy bear. Eu sou colorido e divertido. Eu sou o gummy bear. Ai, eu lembro até hoje eu escutava horrores. Eu também. Gente, ó, deixa eu falar pra vocês. Esse servidor aqui só tem liso, entendeu? As interesseiras não conseguiram arrumar um baixo pra bancar. Quase consegui, mas o menino veio me falar que não tem dinheiro. Eu não quero, né? Ai, não dá, né, gente? Não dá, né, migues? Não dá, ajuda, né? Ajuda. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixe seu like. Se inscreveu no canal, se não for inscrito, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.